Oi, gente! Tem muitas pessoas se interessando pela dieta vegetariana e vegana, que a gente chama de dietas baseadas em plantas. Então, eu resolvi gravar uma novelinha para vocês, com cinco capítulos, porque são tantos assuntos que eu precisei dividir. Eu vou começar falando para vocês hoje das dietas vegetarianas e veganas, das dietas baseadas em plantas e os seus benefícios e desafios. No segundo capítulo, eu vou falar sobre a dieta onívora, falar sobre se o fato de comer carne é realmente perigoso para a saúde ou não. Depois, eu vou falar do que está levando a nossa sociedade a ficar mais doente. Será que ser vegetariano, vegano ou onívora faz diferença nesse sentido, principalmente no caso da obesidade? Depois eu vou falar das recomendações da Sociedade Americana de Dietética, onde eles colocam também alguns riscos e benefícios da dieta vegana. E, por fim, eu vou falar de atividade física e dieta vegetariana ou vegana ou onívora. Então, eu espero que vocês gostem. Acho que ficou muito bacana. Eu já, na verdade, já organizei quase todas, todos os capítulos, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho a cada semana. Bom, gente, obrigada. O número de inscritos no canal vem crescendo e eu tenho visto que são pessoas realmente interessadas em nutrição para a vida, de uma forma, assim, intelectualmente honesta. Vocês sabem que eu procuro pesquisar sempre. Eu sou professora há muitos anos, pesquisadora. Então, eu tomo muito cuidado para dizer qualquer coisa de uma forma muito certa, né? Porque a gente não tem 100% de certeza em nada em ciência. Os estudos estão sempre em andamento e a gente vai descobrindo coisas novas e o nutricionista, então, vai orientando de acordo com as descobertas científicas. O radicalismo nunca é o melhor caminho. A moderação com relação à nutrição, né? Como eu sempre digo, a variedade, a moderação e equilíbrio. Ou seja, evitar os excessos é sempre o melhor caminho. Então, peço a vocês aí que comentem, que deem um like aí, se vocês gostarem dessa novelinha que eu estou elaborando. E também inscrevam-se no canal e peçam lá notificações para que vocês fiquem sabendo quando eu vou, quando eu publico algo novo. Porque, por conta da minha profissão, dia a dia corrido, né? De estudos e de trabalho, nem sempre eu consigo publicar no mesmo dia da semana. Então, pode ser que às vezes vocês percam alguma novidade. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui os slides com vocês e começar com o primeiro capítulo da nossa novela, que é Dietas Baseadas em Plantas, Benefícios e Desafios. E o capítulo de hoje vai responder se é possível ser vegano e saudável. Estou lendo ali os slides já, mas eu vou dividir com vocês, só um pouquinho. Então, vamos lá. Será que é possível, gente, ser vegano e ser saudável? Vamos lá. Bom, como esse é o primeiro capítulo, eu vou falar de alguns conceitos básicos para vocês. O que, na literatura científica, a gente encontra bastante trabalhos, muitos trabalhos, e o termo é plant-based diet. Então, dieta baseada em plantas. Bom, todo mundo sabe disso, ela é composta de alimentos de origem vegetal, só que o que às vezes confunde é que a dieta baseada em plantas, ela pode ter a exclusão total de produtos de origem animal ou a limitação de alguns produtos de origem animal. A gente está falando aí das carnes, o leite, os ovos, os peixes, tudo que é de origem animal. E é importante saber que quando é uma dieta realmente clássica, vegana, ela propõe a exclusão de alimentos processados que contém na sua formulação caseína e soro de leite. Então, caseína e soro de leite, a gente é usada na indústria. Então, quem é vegano mesmo, que restringe toda a fonte de alimento de origem animal, costuma ler os rótulos e se tiver algum desses dois componentes, a caseína e soro de leite, ambos são do leite, a caseína é a proteína de maior quantidade encontrada no leite, o soro do leite, como o próprio nome diz, também é composto de proteínas. Então, ele também lê os rótulos. Bom, para a gente conceitar um pouco melhor e se diferenciar uma dieta da outra, que também gera um pouco de confusão, eu coloquei aí essa informação de uma publicação recente, onde eles colocam que os principais padrões dessas dietas baseadas em plantas seriam o veganismo, que exclui toda a fonte de alimentos de origem animal, inclusive o mel. E os veganos também têm um grupo de veganos que não comem nada cozido. Então, são os veganos crudíferos, eles comem tudo cru, ou 75% até 100% da alimentação é crua. Depois, nós temos o que a gente chama, em geral, do vegetariano. O vegetariano, ele também tem alimentação baseada em plantas, só que tem um grupo que consome leite e ovos, que é o lacto-ovo vegetariano, e tem um grupo que inclui só o ovo, como fonte de origem animal, então é o ovo vegetariano, e tem um grupo que inclui só o leite, que é o lacto-ovo vegetariano. E agora tem um grupo também que é chamado de peixe vegetariano, que talvez até pudesse ser chamado, no geral, de vegetariano. Se a gente colocar em dois grandes grupos, seria o vegano, que não come absolutamente nada de origem animal, e o vegetariano, que escolhe alguma fonte de proteína animal. Bom, é interessante a gente saber que existe no Brasil, pelas pesquisas do Ibope, um aumento realmente crescente, o consumo crescente da dieta baseada em vegetais, e a gente vê aí de 2012, que era 8% da população, e em 2018 o Ibope já revela lá 14% da população. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo que vem acontecendo esse movimento, dessa escolha, dessa prática alimentar. Em Curitiba, que é de onde eu estou gravando esse vídeo, a gente tem um grande número de adeptos, já faz bastante tempo, é uma característica da cidade. Bom, o que determina essa escolha alimentar? Por que as pessoas escolhem esse tipo de dieta? O mais frequente, hoje em dia, é a compaixão pelos animais. Então, são pessoas que realmente têm pena do bichinho, não querem se alimentar de produtos de origem animal. Mas a gente tem também a escolha por entender que previne doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas doenças como doenças cardiovasculares, o câncer, doenças crônicas, obesidade, hipertensão, etc. E também é um grupo que usa esse tipo de dieta para o tratamento dessas doenças. Faltou um T aqui, doenças crônicas não transmissíveis. A gente tem um outro motivo também que é revelado, que é a preservação do meio ambiente e da economia. Sobre esse aspecto, eu coloquei entre aspas ali, eu não vou comentar porque eu não estudo especificamente essas áreas, então eu não quero emitir uma opinião aqui e cometer nenhum engano, dar nenhuma informação errada para vocês. Eu tenho dúvidas se realmente preserva o meio ambiente ou não, ou se é melhor para a economia ou não. Então, eu não vou abordar esse assunto. Mas é uma das justificativas para a escolha desse tipo de alimentação. Bom, então, com relação às vantagens e desafios da dieta vegetariana e vegana, a gente tem como a principal vantagem essa redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. Com relação aos desafios, existem algumas deficiências prováveis. Aí existe uma diferença entre a possibilidade de ter uma deficiência entre veganos e vegetarianos, porque os vegetarianos consomem alguma fonte de proteína de origem animal, e os veganos não. Muito bem, o que a gente tem de mais comum é a deficiência de B12, porque a fonte de vitamina B12 é a carne, são os alimentos de origem animal. Também de vitamina D, embora a deficiência de vitamina D possa acontecer até nos onívoros, que são as pessoas que consomem carne regularmente. Porque a vitamina D é encontrada em pequenas concentrações na alimentação, e depende da exposição solar também. Então, dependendo da região, da altitude, tem uma série de aspectos na densidência da luz, do tempo de exposição à soja, a gente também pode ter mais ou menos vitamina D disponível. Então, a vitamina D pode acontecer em muitas situações. Com relação aos minerais, possibilidade de deficiência de cálcio, ferro, zinco, e a gordura do tipo ômega 3, que é uma gordura especialmente encontrada em alguns tipos de peixes. No caso desses minerais, a deficiência se dá principalmente pela limitação da absorção. Vou explicar direitinho para vocês como é que isso funciona. Uma outra situação é a presença de fitatos e oxalatos, que são substâncias bastante presentes em vegetais. Também vou explicar direitinho para vocês como é que funciona isso. Um outro desafio de quem escolhe a dieta, escolhe excluir ou diminuir a carne da alimentação, no caso, usar só o peixe, ou usar só o leite, ou usar só o ovo, é a necessidade, então, de alimentos fortificados, justamente para cobrir essas necessidades de deficiências prováveis aqui que eu mencionei. E a necessidade, então, muitas vezes, do uso de suplemento vioral ou endovenosa, especialmente aqui a vitamina B12. Muito bem. Essas questões aí da absorção diminuída, elas estão envolvidas nesse tema aí, tema de fatores antinutricionais, que é um termo bastante antigo já, que é utilizado para descrever alguns fatores que estão presentes nos vegetais que trazem algum prejuízo com relação à nutrição. Então, aí é um artigo recente, bastante recente, que traz essa discussão, então, sobre essa problemática. Eu vou mostrar para vocês uma tabela que tem nesse artigo que descreve, assim, de uma forma resumida esses aspectos, vocês podem pausar o vídeo e verificar aí com mais calma. Então, esse, entre aspas, antinutriente, então, eles descrevem aqui as leptinas, oxalatos, fitatos, depois segue no outro slide, eu vou falar desses três primeiros. Então, as leptinas são substâncias encontradas nas leguminosas, leguminosas são os feijões, em geral, o soja, grãos e de cereais, sementes, nozes e as frutas e hortaliças em geral. Então, essas leptinas, elas são uma substância que ela promove no nosso organismo o que a gente chama de hemaglutinação, que é uma resposta imune que a gente tem a esse produto e a uma aglutinação das nossas hemácias, né? Então, ela tem uma certa toxicidade. Como resultado, a gente pode ter distúrbios gastrointestinais e inflamação. Agora, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco que existe alguma possibilidade de diminuir o impacto dessas leptinas sobre a nossa saúde. A gente já vai ver. Os oxalatos são presentes em alguns vegetais, então, aqui, principalmente espinafre, beterraba, uibarba, selga, as nozes, as leguminosas de novo, os feijões em geral, grãos e cereais e batatas, né? Batata doce e outras batatas. Nesse caso aqui dos oxalatos, eles podem inibir a absorção de cálcio, que eles formam um complexo com o cálcio no nosso intestino, então, dificulta a absorção. E também existe uma possibilidade de formação de, a gente chama de litíase renal, que são as pedras no rim, desses complexos, né, de cálcio oxalato. Depois a gente tem os fitatos, que também estão presentes nas leguminosas, então, vocês veem que, por exemplo, o soja está nessas três, né, ele tem esses três componentes, grãos e cereais, e o que a gente chama de pseudocereais, que são a quinoa, o millet, millet é aquele, sabe aquela vegetalzinha, assim, que é comida de passarinho, é aquele, né? Sementes e nozes. Nesse caso aqui, os fitatos, eles promovem uma inibição de alguns minerais, então, os fitatos, a gente chama esse grupo de quelantes, então, eles se associam aos minerais, dificultando também a sua absorção. Então, ele inibir a absorção de ferro, zinco e cálcio, mas tem um outro aspecto dos fitatos, que eles atuam como antioxidantes e antineoplasma. Então, na ciência, nunca é tudo 100% uma coisa boa ou ruim, né? Então, a gente pode ter alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos de uma mesma substância. Bom, vamos lá. Depois nós temos os goitrogênios, os fitoestrogênios e os taninos. Os goitrogênios, eles receberam esse nome porque eles podem induzir ao hipotireoidismo, porque são substâncias que diminuem a captação de iodo na tiroide. E a gente sabe que o iodo é importante para a produção dos hormônios relacionados à tiroide, né? Que a gente precisa. Então, o T3 e o T4. Os vegetais que têm essa característica são o do gênero das brássicas, que são a couve, o brócolis, a couve-flor, o repolho, aqui também entrou o milhotinol e a mandioca. Então, o risco seria, então, de hipotireoidismo e ou o bócio. O bócio é aquela, quando cresce aqui, né? A tiroide faz tipo uma papada, que é muito raro hoje em dia ter esse tipo de deficiência de iodo, né? Sem que se perceba antes de formar esse bócio. Justamente porque quando há deficiência de iodo, há um estímulo da glândula para a síntese de hormônios, né? O aumento do TSH e faz, então, a serpetrofia aí dessa região. Os fitoestrogênios, gente, eles são, como o nome diz, fito, né? São estrogênios, são substâncias similares aos estrogênios, né? O hormônio sexual feminino, só que eles são parecidos, não são exatamente a mesma estrutura molecular. Por isso é fito, eles vêm das plantas, é como se fosse um hormônio parecido com o nosso, só que de origem vegetal, né? Também, nesse caso aqui, bastante presente e concentrado mesmo na soja, produtos de soja. Semente de linhaça também possui, as nozes possuem pouco e frutas e hortais também possuem pouco. Com relação aos fitoestrogênios, pode haver, então, um distúrbio, né? Uma alteração endócrina e um aumento do risco de câncer sensível a estrogênios. E vocês podem ficar confusos aí agora, porque por muito tempo os fitoestrogênios foram considerados como protetores de câncer de mama. Então, eles diziam que por ser um estrogênio vegetal, ele se ligaria aos receptores de estrogênio na mama, impedindo que o estrogênio real, né? Feminino se ligasse. Então, ele diminuiria a ligação do estrogênio feminino e por isso protegeria do câncer de mama relacionado a esse mecanismo, porque não é só esse mecanismo, né, gente? Mas depois, com a melhora da tecnologia, dos métodos laboratoriais para fazer esse tipo de estudo, eles perceberam que não, que por ser parecido, ele poderia também estimular a mama ligando-se a esse receptor e estimular, nesse caso, a proliferação celular. Então, é bem controversa essa questão dos fitoestrogênios aí em relação ao câncer de mama. E, por último, os taninos, que dão aquele gosto adstringente, né? Você sabe que tem bastante tanino em alguns vinhos, né? Você sente aquele gosto meio marrentinho, né? Adstringente. É uma presença dessas substâncias. E ela tá no chá, no cacau, nas uvas, os berries são todas essas frutas vermelhas, vermelhas escuras, né? Então, o blueberry, o strawberry, que é o morango, né? Que mais, no nosso caso, é a framboesa. Enfim, tem várias dessas frutinhas pequeninas, vermelhas, e as ruas escuras. Aí, maçã, nozes, feijões, grãos integrais, e frutas com caroço, porque estaria no caroço, na verdade, né? Frutas que você come com caroço, né? Por exemplo, as uvas. Nesse caso dos taninos, eles inibiriam a absorção de ferro e, claro, por isso eles teriam impacto negativo nas reservas de ferro. Então, os níveis de transferina, que é a proteína que guarda o ferro dentro das nossas células, caem, né? Podem cair, nesse caso, né? Então, tudo que tá aqui, gente, pode acontecer. Não vai acontecer obrigatoriamente com quem é vegano. Muito bem. Então, eu coloquei aqui um resumo dessas substâncias e eu vou fazer uma distinção aqui entre veganos e os veganos crudívidos, que só comem os vegetais, ou na maior parte das vezes, só comem vegetais crus. Então, essas substâncias todas, com exceção do fitoestrogênio aqui, no caso, as lectinas, oxalatos, os goetrogênicos, que são os gliposinolatos, fitatos, taninos, todos eles, com a cocção, a maceração do grão, ou deixar os grãos de molho de um dia pro outro e cozinhar bem, eles diminuem o efeito dessas substâncias que diminuiriam a absorção de minerais, por exemplo, né? Que teria um efeito diminuindo a captação de iodo na tiróide. Todos esses efeitos que eu acabei de mencionar, com exceção dos fitoestrogênios, eles são bastante amenizados quando há esse tipo de cuidado. Então, quem estaria em maior risco mesmo desse tipo de efeito dos fatores antinutricionais são os veganos crudíveros, não os veganos que comem coisas cozidas e se utilizam dessas técnicas, né? Pra melhorar a nutrição, né? Com relação aos fitoestrogênios, isso não muda, ele continua presente lá e teria esse impacto. Só que se a gente pensar, gente, não vamos assim, isso é o que os estudos mostram, né? Não quer dizer que se você comer soja, você vai ter câncer de mama, isso é bem importante eu deixar claro, né? Tudo que tem um efeito, assim, que poderia te levar a algum prejuízo na saúde, tem que ser um consumo excessivo e tem outros fatores ambientais que também contribuem. O alimento, gente, ele nunca, ele contribui sozinho para a prevenção ou tratamento de alguma doença. ele sempre é um auxiliar do processo. Isso é muito importante que fique claro, né? Bom, aqui, acho que tem aí uma sinalização de que, então, os fitoestrogênios não teriam esse benefício, né, da coxão. E aí, já a conclusão, né? Então, serão cinco capítulos bem curtinhos dessa novelinha, né? Então, vocês viram aí que, comparando-se, né, a dieta vegetariana, que são as pessoas que incluem alguma fonte de origem animal, ou ovo, ou leite, ovo mais leite, ou peixe, com relação a essas dietas, então, a dieta vegana apresenta, sim, maiores riscos nutricionais, que é a exclusão total de qualquer fonte de origem animal, inclusive o mel, né? Agora, é possível ser vegano e ser saudável, desde que haja acompanhamento com o médico e o nutricionista. Então, essa seria a conclusão e a recomendação que eu dou para quem é ou quer ser vegano, que procure orientação, porque não é uma dieta simples de deixar equilibrada com oferta adequada de todos os nutrientes. Eu preciso ter bastante cuidado com relação a essa alimentação. Eu trabalho atendendo, né, no ambulatório, no ambulatório-escola da universidade, e nós recebemos lá muitos estudantes que escolhem, né, excluir a carne da alimentação. E a maior parte deles, eu acho que nem a maior parte, para ser honesta, 100% deles que chegam lá, chegam com alguma queixa de sintomas de deficiência de B12. A vitamina B12, gente, ela é extremamente importante, ela participa da replicação celular, e a deficiência dela, do ciclo celular, né, e a deficiência dessa vitamina, ela traz alterações neurológicas. Então, é comum sintomas de formigamento nas extremidades, então, no pé, nas mãos, dores nessa região da coxa, que é bastante comum ter dor. Se não se olha para isso, e a pessoa, às vezes, não associa, porque ela não procura a orientação, então, ela não percebe que está com essa deficiência, ela pode chegar num ponto até de ter dificuldade de ambular, que a gente chama, dificuldade na marcha, de caminhar, com dores, sem perceber que é uma deficiência de vitamina B12. E se isso se agrava muito, e a pessoa realmente não procura ajuda, a gente pode chegar até casos de demência, porque também as células neurológicas são comprometidas por essa deficiência. Esse tipo de deficiência pode acontecer em veganos e vegetarianos, que realmente limitam muito o consumo, né, de fontes de vitamina B12, que nesse caso é a carne vermelha, principalmente, mas também tem outras carnes. E também é o que a gente vê em idosos, né, às vezes tem idosos que vão tendo essas características, e dificuldade de marcha e tal, e nem é uma doença neurológica, outra que não a deficiência da vitamina B12. Então, é muito importante, você aí que quer ser vegano, vegetariano, procurar a orientação, porque é possível ser saudável, mas se não houver esse cuidado, é possível ter deficiências que podem vir a ser graves, especialmente considerando-se a vitamina B12. Então, é importante você se cuidar, tá bom? Então, eu, como nutricionista, não sou contra nenhuma escolha alimentar, né, cada um vai escolher de acordo com as suas características individuais, mas no caso de excluir a carne vermelha, excluir as fontes de proteína animal, é importante que se tenha uma orientação com relação às deficiências. Nesse caso, eu tô insistindo na B12, porque é a mais importante, a deficiência mais importante. Não que as outras não sejam importantes, mas essa é uma das mais comuns que vai acontecer, né. Com relação aos minerais, por exemplo, no ferro pode haver uma adaptação e a pessoa pode ser vegana, vegetariana e não ter anemia. Então, as outras deficiências são menos comuns, por isso que eu insisto aqui na vitamina B12, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo e na semana que vem eu vou trazer um novo capítulo pra vocês pra responder se comer carne, afinal de contas, faz mal. Obrigada, gente, até a próxima semana. Se esquece aí de dar o seu like, faça comentários, faça perguntas, né. E se inscreva no canal pra receber as notificações. Até semana que vem, gente. Muito obrigada por me acompanhar. E se inscreva no canal.